Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre o trailer de A Esperança parte 1, que saiu hoje, dia 15. Logo no começo do trailer, a gente vê uma cena assim rápida de um aerodislizador passando por uma floresta e depois meio que foca dentro do aerodislizador. Muito provavelmente essa cena ou é dos rebeldes voltando pro Distrito 13 ou é eles indo pra capital. Se for indo pra capital, ou é o resgate do Pita, ou é já a parte da guerra. E aí vem uma cena que eu achei muito interessante, que é a primeira visão assim do Distrito 13, que é o Boggs e a Katniss descendo de elevador. E ficou tipo muito maneiro, eu achei que ficou melhor até do que eu pensava. E depois logo dessa cena, depois não, tipo um pouquinho mais pra frente, aparece um galpão cheio de munição e de aviões e de aerodislizadores e várias pessoas quase semi-escravas ali, trabalhando pro Distrito 13, pros rebeldes. E aí veio o pronunciamento do Pita, que... eu acho que é no começo do filme, assim como no livro, foi no começo. E é nesse pronunciamento... A Nina e o Francis, Francis, sei lá como é que você fala o nome deles, eles deram uma entrevista falando que a F vai ser muito mais importante no filme, porque no livro ela é quase uma figurante. No filme eles vão dar um papel a mais pra ela, uma importância melhor, ou maior até, que é ela que vai fazer a Katniss realmente querer virar o torno, mas não por motivos políticos, porque ela gosta da capital. Ela vai fazer isso por motivos pessoais dela, que vai ter que descobrir isso no filme. E aí logo no trailer, assim, a gente vai ver uma cena de cara que é a F entregando um broche do torno preto pra ela. O que significa, eu não sei. Eu sei que é preto, então deve ser dos rebeldes. E também tem a cena da Katniss falando os argumentos dela pra ela ser o torno, que é como se fosse uma lista, assim, de, tipo, se você não me der isso, eu não... É uma lista, tipo, se você não me der o que eu quero, eu não vou virar o torno e você vai se ferrar. E aí ela fala os argumentos dela, e, bom, é muito rápido essa cena. A gente só vê, tipo, o Plutas e a Coyne, tipo, com cara de... Cara, o que essa garota tá falando? Como se ela não fosse arrumar nada, né? Você vai salvar o Pita na primeira oportunidade. Ou você vai encontrar outro Mockingjay. E aí vem a entrevista do Pita com o Cesar, e também tem a cena que a Katniss volta pro Distrito 12 e vê só uma rosa branca em cima da mesa do escritório dela. Bom, se você tem um pouquinho de criatividade, você vai pensar que é do Snow. Mas eu não vou dar spoiler aqui porque eu sou um cara legal. E também tem a cena que ela vai visitar o hospital, esse é o nome do Distrito 8, e ela vê várias pessoas feridas e tal. É o mesmo hospital que depois, algumas cenas depois, faz Kabum, e, bom, você pode ver, geral, correndo, coisas pegando fogo, a Katniss chorando, então você já deve saber que é essa cena mesmo. E também tem uma cena que eu achei muito importante, que é quando o Beat, ou Bat, sei lá, e aí ele entrega as armas novas pro Gale e pra Katniss, que, tipo, fazem uma diferença muito grande, que explodem e tudo mais. E logo depois, no finalzinho, é com essas armas que eles explodem os dois aerodislizadores. E também tem o resgate, o possível resgate do Pita, que é a galerinha descendo, assim, de rapel num prédio, que foi uma das primeiras cenas filmadas, assim, dos bastidores, que vazou na internet. E, bom, é isso a nossa análise. Se você esquecer de alguma coisa, ou você quiser acrescentar alguma coisa, ou criar uma nova teoria de alguma coisa, comenta aqui nos comentários. E, bom, se você ainda não viu o vídeo, pode clicar aqui, por aqui deve estar aparecendo, ou então aqui na descrição. E, bom, é isso. Até o próximo vídeo. Dá um like, se inscreva no canal, e é isso.